TV Alagonete Não são poucos, pelo contrário São muitos ouvintes E uma satisfação imensa em abraçar vocês aqui Essa saudade que estava A gente aí um pouquinho com abraço já mata um pouquinho da saudade É verdade Mas uma satisfação estar aqui Está disponível a vocês da bancada A Chico e também a todos os ouvintes Para que a gente possa responder As questões Como é que está a pré-campanha Para prefeito, você que tem uma votação expressiva Para deputado federal dentro da cidade de Catu Foi um desafio E por alguns Até um tanto de responsabilidade política André, como é que você assume um compromisso Deste, já que você sai bem votado Na eleição de prefeito E você vai se jogar Para uma campanha de deputado federal Você pode jogar sua carreira política em Catu Na lama Não, eu confio no Catuense Eu confio na família Catuense E nós vamos encarar isso aí Porque tem tanto a vontade do doutor André Mas tem a maior vontade De um Catuense sempre ter um candidato E eleito deputado E foram 12 mil votos, Caio Quase para deputado federal Então foi uma votação Muito próxima da eleição de prefeito E que realmente nos embasa a seguir Porque a urna é que fala E quando a urna fala, não é Gomes A gente tem que realmente estar ali À disposição de uma Uma quantidade da população de Catu E trabalhar com mais seriedade Sempre com propostas Para que a gente realmente venha um dia A ter essa condição De poder administrar o município de Catu Então foram 12 mil votos Que tivemos quase No município de Catu No restante da Bahia Foram quase 15 mil votos Então realmente foi uma eleição Muito gratificante Foi um projeto assim Muito interessante Um desafio E foi assim no final Com essa votação expressiva Ficamos na segunda suplência De deputado federal Não é muita coisa A gente quer ser o titular A gente quer estar com o mandato na mão Mas essa foi aí O resultado final da eleição Chegamos à segunda suplência De deputado federal Nós não vamos desejar um mal Exatamente Exatamente Mas vamos que aconteça aí Uma Lava Jato 2 Você está entendendo? Pois bem Você está entendendo, Caio? Você está entendendo? Então é isso aí É por aí Mas doutor André E a pré-campanha tem seguido Porque o mesmo grupo Que nos apoiou para deputado federal Com essa votação Essa condição da urna Nós aí decidimos Continuar E insistir mais uma vez Deixando o nome da gente Do nosso grupo A disposição Da população de Catu Continuamos fazendo Todo esse preparo político Em partidos Arrumando os partidos Aglutinando mais pessoas Que também é o mais importante E também propostas Eu sempre falo assim Em tese Até porque política Não é uma ciência exata Pois bem Mas em tese Em Catu A sua pré-candidatura Se coloca De uma forma De viabilidade Você tem ali No campo governista Do Jerônimo Duas candidaturas O do prefeito Pequeno Salles Pelo PT O do ex-prefeito Gerard Nils Pelo PSD E vem você ali Como candidato Da oposição Mas a pergunta Que eu faço Doutor André E é uma dúvida Que inclusive nós levantamos Aqui a semana passada É se você tem Essa perspectiva De unir A oposição Aqueles partidos Que estão Na órbita Do Assemineto E aí principalmente Claro O União Brasil Mas sem também Se esquecer Do Republicanos Do próprio PSDB Como é que está Essas conversas Até porque hoje O Guto Góes Que é do União Brasil Está no governo Pequeno Salles Como é que fica Essa conjuntura política Caio Essa inteligência sua Demais Muito bom Estar sendo entrevistado Por pessoas inteligentes E foi isso que aconteceu Uns 60 dias atrás Porque Nem todas as conversas Nossas internas Em grupo A minha vontade pessoal E aí eu passo também Para todos no grupo É que o Assemineto Assumisse realmente A batuta de maestro Desse processo De pré-campanha Da campanha E da nossa vitória Se Deus quiser Em 6 de outubro próximo Isso foi Conseguido Há uns 60 dias atrás Conseguimos uma audiência Com o líder Assemineto Comigo estava Um dos que me acompanharam E outros Amigos Dessa reunião E essa batuta Foi passada Ao Assemineto Justamente como você coloca É importante Ter a união Dessa base Que na última eleição De governador O Assemineto Só perdeu Por 600 votos De diferença Em um território Praticamente de esquerda Porque o município de Catu É Das últimas eleições Dos últimos 30 anos Vamos dizer É uma direção De esquerda O Rui Costa O ex-governador Teve na sua reeleição Mais de 17 mil votos De frente Do seu opositor E na última eleição O Assemineto Só perdeu Por 600 votos De frente Do Jerônimo Para ele Essa foi a diferença Então a gente vê Como o Assemineto Diferente do Estado Que tem acontecido Mas em Catu Esse trabalho nosso Também junto Vem colaborar Para essa batuta Na mão do Assemineto Quero já te dizer Aos ouvintes Que isso é uma verdade Todos os partidos Da base Esse foi um compromisso Do Assemineto Estarão envolvidos Nessa candidatura De oposição Que como você coloca Nós somos realmente A oposição Esse é o lado Da oposição No município de Catu E aí vai ser construído E está sendo construído Tudo isso A semana passada Tivemos com o deputado Paulo Asi Que é o presidente Estadual da União Brasil Também já disse Olha André União Brasil Está lá E é projeto Também aí contigo Assim o PDT Assim o PTB Que agora está Em federação Com o Patriota Assim o Republicanos Então todos os partidos Da base de oposição Capitaneadas pelo líder Assemineto Não tenha dúvida Caio Também não tenha dúvida Seus ouvintes Que estarão envolvidos Estarão unidos Nessa construção De oposição Nessa candidatura De oposição Mas essa conversa Começou lá em cima Já chegou no diretório Local do Já sim Segundo o Paulo Asi Foi convidado Antes de conversar Comigo Guto Góes O Nego César E também Antes de eu ir Até o Paulo Eu também tive acesso Principalmente ao César Ribeiro E aí César Ribeiro Também me comunicou Tenho notícias Não são oficiais Que eles já estão Em direção A outros partidos O Guto Góes Já estaria hoje Em direção A outro partido Ele sairia Do União Brasil E hoje Ele estaria Já em direção A um outro partido Possivelmente Da base Do perfeito Pequeno Salles É pra não Pra não ter choque Entendi Mas Tudo ainda Vem Um ano ainda Praticamente Da eleição Nós Politicamente Experientes Sabemos que tem Muita água ainda Pra rolar Debaixo da ponte E na verdade A gente vai Trabalhando E vamos esperando Justamente Essas lideranças A ideia Sempre não é A pessoa de André Caio Gomes Luciano Chico Ouvintes A ideia Sempre é O município de Catu Vocês veem Como eu chego aqui Sempre essa alegria De ver Alagoinhas Com essa pujança Sempre eu digo isso aqui Sempre eu falo isso aqui E Catu Também já está Entendendo isso A gente tem que copiar Não é nada De inventar roda É copiar O que é que Alagoinhas fez Pra estar aqui O que é que Catu Precisa fazer Para estar próximo De Alagoinhas Em relação As suas condições Então é esse Que é o maior Projeto Não é individual Não é vaidade De ser prefeito Não é vaidade De outro secretário É um grupo Muito coeso É um grupo De famílias Catuenses Que estão pensando Em desenvolver O nosso município Então é uma abertura Não é fechamento É uma convocação É um mostrar Das situações Que o que aconteceu Até aqui O que é que nós Podemos fazer De inovação Para que venha Avançar o município De Catu Então esse aqui É o caminho Não é Caio É uma questão Que está muito apelida Essa questão Da empregabilidade Da atração De novas indústrias Esse Catu Que esboçou Ali o início De um distrito Tempo já atrás Já falei aqui Também Vou repetir Eu fui até Taxado de louco Gomes Você não estava Aqui no dia Da entrevista Porque assim A Petrobras Sempre foi a nossa Genética Assim nos últimos 60 anos É 70 anos De Petrobras Então já nasce O Catuense Petroleiro É genético Isso é genético Você não enxerga Outra coisa Tudo bem Que a melhor coisa Do mundo É uma indústria De petróleo Bem organizada Bem elaborada E o segundo melhor Negócio do mundo É uma empresa De petróleo Mal organizada Então você vê Que realmente O petróleo É uma situação De totalmente Diferente Num desenvolvimento Mas aí O olhar do Catuense Não achou Quer dizer O pré-sal Foi o grande Fator em Catu A ida Da Petrobras Em busca De novos Poços Completamente Diferentes Isso aí não é culpa Da Petrobras E o declínio Da produção terrestre E Catu agora O que é que faz Eu tenho dito lá Caio Gomes Luciano Chico Que nós estamos hoje Naquela situação Do pai rico Que morreu E nós somos Filhos de pai rico Que de repente A gente Ficamos no prazer E no bel prazer E agora Meu pai não está mais Aqui comigo O que é que eu vou fazer Então eu vejo Muito isso Eu vejo muito isso Em Catu E nós temos que agora Entender isso E tirar disso O proveito E daí avançar Esse é que é o momento Acho que do nosso município Portanto a indústria É um caminho A questão da agricultura Também é um outro caminho Eu tenho escutado muito Eu tenho escutado muito Nessa pré-campanha E é o que eu tenho dito Ao meu grupo também O momento é de escuta Nós temos que ver O sentimento do catuense Não é só a minha visão É também o que o catuense Está vendo E escutar Conversar Se entender E a industrialização também Porque você vai gerar impostos Você vai ter prefeitura Com mais arrecadação E você vai ter condição De fazer o que é que realmente A prefeitura tem A obrigação de fazer Seja na saúde Na educação Na assistência social Você estava falando aqui Agora há pouco Do transporte É uma obrigação do município O transporte municipal O transporte público Exato O transporte público O doutor André É uma pergunta aqui Inclusive da nossa ouvinte Walter Lícia Com a situação Inclusive Da possibilidade Do Guto Gói Do grupo dele Nesse retirar Da União Brasil Caso continue No governo Pequeno Salles E aí fica aquela dúvida O doutor André Vai para a União Brasil Continua no PDT Como é que está Essas conversas Já que Há aí Uma situação Narrada Por você Doutor André É de união É da Da oposição No caso Da base do ACM Neto Então o partido Seria ali Uma fonte de estratégia PDT, União Brasil Republicanos Enfim Como é que fica Doutor André Fica no PDT Pode ir para a União Brasil Como é que fica Essa situação É, a batuta Continua com a ACM Neto E vai continuar com ele A gente tem um líder A gente vai seguir A orientação do líder O meu sentimento Pessoal É de continuar No PDT Porque é como você Falou no instante Estamos numa segunda Suplência Então Deus O livre guarde Fui vice-prefeito No passado Fui muito oração Para terminar Tudo muito bem Como terminou Não precise Eu assumi a prefeitura De jeito nenhum Quero assumir num dia Se Deus permitir E a população também No voto Mas Estamos aí Nós temos uma segunda Suplência de deputado federal Até 2026 Exato Não é Então eu acho Que a gente não deve Desperdiçar isso Porque se eu mudar De partido Automaticamente A gente vai perder Essa condição De suplência Então A minha condição Pessoal Política É realmente Que eu venha disputar Pelo PDT Mas O União Brasil Estará também Construindo Constituindo também Essa base Com candidatos A vereadores Que estarão E O PDT também O PTB com a federação O PR E todos esses partidos Que estão e compõem A base do líder Assemineto Uma outra pergunta Que vem aqui De um membro Do programa Que é justamente O Carlos Davi É Com relação A essa possibilidade Apesar do senhor Já ter negado Em algumas situações Mas É uma situação Que circula Na cidade de Catu Da possibilidade De haver novamente Uma união Entre o doutor André E o geranilso Requião Para as eleições municipais Está totalmente descartada Ou não Essa aliança em Catu Para as eleições Do ano que vem Doutor André Carlos Carlos Pedi desculpa A você Que acabei Não te cumprimentando Você também Que é O lado nosso Em Catu Da rádio Bom dia A você Querido E uma satisfação Sempre estar contigo Também No município De Catu Realmente É impossível Porque na verdade Estamos em lados Opostos Nós não somos Inimigos Não sou inimigo Do prefeito Atual Não sou inimigo Do ex-prefeito Eu acho Que o catuense Tem que pensar Essa política madura Quando vocês veem Eu cumprimentando O ex-prefeito Quando vocês veem Eu cumprimentando O atual prefeito Não entendam isso Que é armação política Não entendam isso Que é conchavo político Isso é o respeito As pessoas E eu acho Que nós temos também Que começar a investir Nessa linha Mas politicamente Estamos em terrenos opostos Eu sou a verdadeira oposição Geronilson E o Pequeno Salles Eles que estão Do mesmo lado Então se houver Uma junção amanhã Política É entre os dois E eu não quero Deixar aqui polêmica Não quero dizer Ah doutor Andrés Lá no rádio Que vai se unir Geronilson com o Pequeno Não é isso Mas eles é que estão Do mesmo lado O meu lado É o lado de oposição Os meus partidos Não vão coligar Com o partido de oposição Nunca você vai ver União Brasil Aqui no estado Coligado com o PT Pelo menos Nas próximas eleições Pelo menos Nas próximas eleições Então assim O lado doutor André É esse É de oposição A pré-candidatura É real E a candidatura No tempo de eleitoral Que a gente também Respeita muito as regras E a gente Não desobedece No tempo certo Vamos registrar A candidatura Vai ter convenção partidária E vocês todos Em Catu Com certeza Eu vou ver mais uma vez Uma campanha Como estão vendo Na pré-campanha Com muita lisura Com muita responsabilidade E assim também Vai ser a campanha Respeitando principalmente As famílias catuenses Continuamos aqui A entrevista Com o doutor André Marques Pré-candidato A prefeitura de Catu Pelo PDT Gomes vai olhando aí O nosso WhatsApp A pergunta dos nossos ouvintes Vamos começar aqui Pela bancada Chico Reis Que está em home office Coloca o Chico Na tela Seu Renato Caio Chico Então vamos para Renato Vamos lá Ou para Luciano Reis Doutor André Um abraço A minha pergunta É a seguinte De que forma É que você avalia Na condição De pré-candidato A prefeita de Catu As pré-candidaturas De um lado Gerardilson Requião PSD E o atual prefeito Pequeno Sales Do PT Qual a sua avaliação Para o cenário atual Em Catu É Já tem postos aí Praticamente Essas três pré-candidaturas Que eu acredito Luciano Que serão Essas três candidaturas Também Para serem avaliadas Na próxima Política Eleitoral E eu acho Que as três São legítimas Já quero dizer De antemão Luciano Que eu acho Que vai ser A eleição Mais disputada Dessas Dos últimos anos Eu acredito Porque os três Têm votos Nas urnas A pesquisa A pesquisa B Pesquisa C Faz uma pesquisa Meu amigo A real pesquisa É na urna Se abre a urna Você vê lá A vontade do eleitor Do município Então os três Têm votos Nas urnas Se um for mais feliz Na administração Se o outro Não está sendo tão feliz Se o doutor André Ainda não teve oportunidade Esse é o jogo político Vai ser o que eu vou Deixar para a comunidade De minha mensagem Do que eu vou querer Do que eu vou fazer De quem já foi Vai ter que justificar Por que não fez E de quem está Vai dizer Por que não está fazendo O que prometeu E não conseguiu fazer Então É esse o quebra-cabeça Que vai acontecer Luciano No meu pensar Eu também tenho passado Essa ideia Para os meus Que me acompanham E não é bola de cristal Isso com certeza Vai ser o caminho Da próxima eleição Mas acredito Eu já tenho dito A diferença de quem vai Ganhar a eleição A próxima eleição Não vai ultrapassar 500 votos Olha que na última Eu perdi com mais de mil Não é Na anterior Nós ganhamos com mais de 9 mil de frente Na outra Ganhou com 3 mil e tal Antes 1.700 ou 1.900 Essa agora Quem ganhar a eleição Escreva hoje Hoje é 14 de novembro de 2023 Exato Não vai ter mais de 500 votos de diferença Quem ganhar a próxima eleição De Catu Disputadíssima Díssima Díssima Putadíssima Díssima Mas vamos lá Chico Reis Cadê o Chico Coloca aí o Chico Pronto Prazer Chico Grande prazer Meu irmão Fica à vontade Chico No programa e no coração da gente Pois bem Que bom Muita saudade Viu Doutor André Nós temos Infelizmente Atravessado Problemas difíceis Que não é privilégio De nenhuma cidade A gente tem isso Graçando em todo O país A pobreza Tomando conta Das pessoas O desemprego Aumentando Aceleradamente A gente tem notado A gente tem notado até Em algumas entrevistas Que ouço E que procuro Depender Que o país Sofre de desnutrição Verdade E eu não digo só Em função de alimentos A gente está desnutrindo Inclusive de esperanças Verdade Para que vejamos O país Com as oportunidades Com as quais Ele sempre Se apresentou Prefeito É Um cidadão Que cuida De gente Isso Então o prefeito Que mais se aproxima Do cuidado Do ser humano No meu entender Leva uma vantagem Muito grande O município de Catu Tem as dificuldades Pelas quais Passam A maior parte Dos municípios Do nosso país No planejamento Do senhor O que é Que é reservado Em função E me parece Que o principal combate Que pode Acontecer Diretamente Para evitar Esses problemas Que se tem É a empregabilidade Como o senhor Pensa em fazer Isso No seu mandato Em Catu De oferecimento De empregos A população Principalmente Os que mais Necessitam Chico Obrigado pela pergunta E aqui antes Na nossa entrevista Eu estava aqui Escrevendo alguma coisa Aqui de rascunho E aqui Eu rascunhei Política Técnica E política Politicagem Então Para te responder Eu acho que a gente Tem que fazer Em Catu A política Técnica Colocar técnicos Estudar Tecnicamente As possibilidades E investir Tempo De trabalho De trabalho Nesta direção Diminuir Diminuir A essa política Técnica Sem se preocupar Ou sem me preocupar Com a minha Possível Reeleção Porque os políticos Hoje ganham eleição Já pensando na sua Reeleção Não precisam Não pensam Nem em fazer um trabalho Decente Para que seja avaliado O cara já fica pensando Na sua reeleção Então a politicagem É nesse viés Então Chico Eu tenho dito Que a responsabilidade Do município Também é saúde Também é educação Também é transporte público Que também está um caos No nosso município É a água Porque lá o sistema Também é um sistema Autônomo De água Do município Mas o pior problema Hoje realmente Em Catu A ser enfrentado É a empregabilidade Então eu digo ao pessoal Olha ó Vamos dividir aqui Com certeza a administração É o nome do prefeito É a assinatura do prefeito É a legitimidade do prefeito Que vai assinar Mas eu tenho que contar Com todo um grupo Trabalhando junto E eu tenho que Do meu tempo de prefeito Dividir Eu tenho que realmente Ter 50% hoje Nessa questão Colocar secretários Técnicos Envolvidos com a causa Por exemplo Um cara da saúde Que sabe Entenda de saúde Um cara da SAAI Que entenda Do sistema de água Da cidade Do município Um cara do transporte Que entenda Do transporte Urbano Então Essas pessoas É que serão contempladas E o meu trabalho Realmente Chico Eu vou dedicar 50% Eu fico dizendo O pessoal Olha 50% Do meu trabalho De prefeito Vai ser com certeza Nessa implementação Desse distrito industrial Porque eu já falo isso Meu irmão Desde 2007 Canso não Bato na tecla Porque a gente vai falando Vai falando Vai falando E a coisa realmente Vai pegando mais força Hoje o município Até dispõe de um terreno Que a atual gestão Já desapropriou E comprou Já tem um pulso O nosso artesiano Furado também E agora a gente vai avançar Tem que avançar É o gás natural Que tem que estar Nesse local É também A energia elétrica Também que tem que estar Nesse local É toda uma promoção Ligada também Para atrair os industriários Para o município de Catu A água de Alagoinhas É famosíssima Não só aqui Na nossa região Mas na Bahia No Brasil E no mundo é falada A nossa manancial É o mesmo Embaixo aí É um oceano Para quem não entende A gente só vê estrada Por cima Só vê terra por cima O mesmo aquífero É o mesmo Caio É um oceano Aí embaixo Você fura Você tem essa mesma água Eu pedi Antes dessa entrevista Para trazer a informação oficial Qual o pH da água Porque também tem essa coisa Para a cervejaria E não tive Eu não obtive resposta Mas é mesmo É o mesmo pH É a mesma coisa Eu não tenho dúvida disso Então Chico Te respondendo Vai ser isso aí A questão técnica Eu sou um cara Que sou muito técnico Eu sou um cara humano Eu sou um cara sensível Eu sou um médico Mas a dureza da técnica Do racional Isso com certeza Se eu tiver oportunidade Na próxima eleição De trabalhar o município de Catu A partir de janeiro de 25 A coisa técnica Vai ser a marca Dessa administração José Gomes Aliás, antes do Gomes Só registrar aqui O Taylon Morgan Está mandando parabéns Para o doutor André Antônia Santana Também acompanhando aqui O programa Primeira Mão Gomes A Jusciara Lá de Catu Está mandando um beijo Para o doutor André O Romilson Está perguntando Doutor André Quem será O seu vice-prefeito Será 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 Mindo Que é Antes dessa resposta O senhor dá a conjugada Veja bem Uma candidatura É importante Que o candidato Se movimente bem Entre os eleitores Mas É muito importante Também Que ele possa Fazer Alianças Com grupos Políticos Representativos Na cidade Que é isso Na minha visão Que define Uma eleição Nesse quesito Como é que se encontra O doutor André Faça o casamento Isso tudo aí Né Gomes Que bom Gomes Que boa a pergunta E brigadão pela pergunta também Esse momento É o que está acontecendo Realmente estão até me criticando Que eu não estou nas ruas Fazendo política nas ruas Eu acho que não é o momento mesmo A eleição Vai ter seu momento de rua A eleição A campanha eleitoral Tem na legislação Esses momentos E esse momento Que nós estamos Justamente é isso É trazendo lideranças Para esse projeto A gente sabe Que tem lideranças tradicionais Né De Política de mais de 30 40 anos Outros foram candidatos A vereadores Mas nós estamos Compondo Um grupo novo Que já está incomodando Né A laranja ali Quando ela toma pedrada Pede laranja Porque já está dando Bom fruto Então qual é a composição Dessas pessoas hoje São famílias de Catu Né São famílias Que tem a preocupação Com esse desenvolvimento Do Catu São técnicos São pessoas que Às vezes Não foram testadas Ainda em urnas Hoje Vou dizer a você Que tem lógico O lado político O lado eleitoral Tem pré-candidatos Também a vereadores Que me acompanham Há muitos anos Mas Esse grupo Hoje Que está se reunindo É um grupo novo É um grupo De propostas Que está preocupado Em elaborar propostas Para apresentar A comunidade Catu Então São técnicos São empresários Novos São pessoas Também da comunidade Lideranças De associações Líderes comunitários Líderes De famílias enormes Em Catu Porque ali também Tem famílias enormes Tem pessoas Tem famílias ali De 300 pessoas Em uma família Unidos Unidos Você tem isso em Catu Isso assim Num bairro Você vê isso Então Essa é que é a nossa busca Trazer Encaixar Mostrar As pessoas Como é feito E não prometer O que não pode ser cumprido Que é isso também Que eu bato Ah André Você tem que mentir Não Eu não vou mentir Eu não minto Eu falo a verdade Minha palavra Sempre é essa aí Porque isso é que você Tem que dar a base Para a coisa E a questão do vice Realmente Assim Nós perdemos a eleição Gomes Não foi só Exclusivamente Por causa de um vice Tem muito isso Tem muito dito isso O meu vice na eleição Foi o Marcelo do Sindicato Que foi presidente da Câmara Ele foi vereador Por Um mandato Um mandato Mas nesse mandato Ele foi presidente da Câmara Por dois mandatos Ele tinha total apoio Lá Duas legislaturas Duas legislaturas Exatamente Foram dois de dois anos E na verdade A formação Dessa chapa Foi com a Reinceção Do Geronilso Que era prefeito Na época E em uma reunião Nesse momento Eu não estava Realmente assim A gente não estava bem Eu e o Geronilso A gente não estava bem Terminamos um ano Sem nos comunicar Ele fez uma festa De final de ano Eu fiz uma outra Então realmente Estava assim Uma coisa Completamente separada Nós começamos um trabalho Para formar Justamente grupos Partidos políticos Candidatos a vereador Isso nós conseguimos Muito bem E no desenrolar Depois disso tudo pronto Isso eu estou falando Em abril de 2019 E dezenove Vinte Então na verdade Desse desenrolar Em diante Vamos agora Se preocupar Com a majoritária A minha direção Gomes Foi a A secretária de educação A Ana Teixeira Uma pessoa assim Competentíssima Técnica Essa pessoa técnica Que eu desenho aqui Para Chico Na área da educação Né Se você for ver Os números da educação Na gestão de Ana Teixeira Você vai ver O que eu estou falando Então a minha pegada Para ser minha vice Era a Ana Teixeira Prestigiar a mulher Na chapa Competência Honestidade É o desenho Da Ana Teixeira Empresária Investidora Empreendedora E na cidade Ave Maria É a esposa Do doutor Mauricinho Aqui de Alagoinhas Que é de Catu Mas é do querido De Alagoinhas Né A gente sabe muito bem disso E aí nesse momento Gomes O Geranilso aí Viu que eu estava Andando bastante A oposição Minha sediando bastante Ele me liga E nessa ligação Fomos até Dias W No gabinete Do Geraldo Que é o irmão dele Atual Era também O vice-prefeito De Dias Dávila E foi nesse gabinete Onde tudo foi conversado E conversado Ouvintes Nada de Conversa errada Não teve isso Eu afirmo Em todo lugar que vou Que Geranilso Não me pediu Um emprego Ele é apaixonado Pela esposa Até chora Quando fala da esposa Ou do casamento dele Da família dele Mas ele é mais apaixonado Pela filha A Mariana Que também eu gosto muito É uma pessoa muito competente Nem Mariana O Geranilso Me pediu Um contrato O coração dele Estava todo aberto Estava para se Realmente chegar junto A gente estava afastado E o meu coração Também cheguei lá aberto E no final Olha Geranilso O que Catu está precisando Realmente é disso É união Sem Ombigo Não tem isso A gente tem que pensar Agora um projeto É para o município De Catu mesmo Indique o vice Esse mesmo coração Que ele não pediu nada E aqui eu afirmo Em todo canto Amanhã vamos disputar Uma eleição Somos adversários polícios Mas nós somos também honestos E aí pronto Indicou O Marcelo do sindicato Pensa aí Gomes Que realmente foi daí Que tudo começou Ou até a mostrar As fragilidades Que até então A gente não via Porque não deu liga No grupo político Começou daí E daí tudo Fim Tudo e fim Tudo e fim Tudo e fim Que na verdade Acabou Desestruturando A nossa candidatura Que era na Bahia Eu acho que era a certa Doutor André Doutor André Futuro prefeito De Catuja Está tudo certo Então é assim Só faltava comprar o paletó Pois bem Até o senador Talencar Dizia Pode comprar logo Seu paletó Quando eu estava sempre com ele Mas você vê Primeiro as coisas de Deus Nada é tudo assim Primeiro é Deus Então a escolha do vice Agora a gente tem dito Não justificando A minha derrota Para o vice Na verdade foi toda Uma conjuntura A pandemia A pandemia também Como minha responsabilidade Como médico E aí a população de Catuja Também saiba disso Cada vez mais Não foi doutor André Em cima de um carro Longe da população Pedindo voto Acenando de longe Ali era um ato De responsabilidade Como médico Como vice-prefeito Que era E como candidato A prefeito Que estava sendo Naquele momento E postulando um cargo De prefeito Que como o Gomes Falou aqui antes Da entrevista E Chico também De responsabilidade Que toma conta De pessoas É o cargo Que tem o dinheiro Público para gerir Então você tem que ser Uma pessoa responsável Para estar habilitado A tomar conta Disso tudo Então foi essa A expectativa Foi essa proposta De campanha eleitoral E a grande maioria Não entendeu isso Achou que doutor André Ou foi na conversa Do opositor Que hoje é o prefeito Doutor André está rico Doutor André está longe Doutor André está em cima De carro Doutor André não fala Mais com o povo E outra coisa Estava no consultório aberto A pandemia nós atendemos Todos os dias Mesmo até sem a vacina Não foi medo De se contaminar Com o vírus da covid Que eu estava À disposição da comunidade Fiquei o tempo todo Atendendo Mas sim Foi cuidado Porque é aglomeração Você ali não sabia Quem estava contaminando Quem passando para quem E aumentar justamente A doença No nosso município E também foi a liga Que eu falei Que não deu liga Nós juntamos três grupos Um grupo do Geranilson Que formou os seus vereadores O meu que também Que estava formado antes E um outro grupo lá Que era ligado Ao Marcelo do sindicato Então não teve liga E isso aí que realmente Desencadeou E dessa vez Agora a gente vai Pensar diferente Porque a gente aprendeu Não é? A gente passa Aprende E avança E com certeza Querida Ouvinte Fique tranquila Que doutor André aprendeu E vai ser realmente Um vice da comunidade Bem escolhido Eu prefiro Já vou dizendo aí Não se Não chateie os homens Não se chateie os homens Mas que seja uma mulher Eu sempre defendo A bandeira da mulher Aqui nessa bancada Só tem homens Mas eu defendo A bandeira da mulher Que a mulher Venha a ser representada Que o grupo também Vai participar da escolha Dessa mulher Que mulheres de Icatu Sejam realmente assim Abençoadas E representadas Nessa chapa Feminina Vamos ver o que é que é Pois bem É uma grande candidata Valeu doutor André